Música Não vai tirar mais dinheiro de mim Não vai tirar mais dinheiro de mim Orro poli anwovo, mi vaco voceyá Orro poli anwovo, mi vaco la múa Orro poli anwovo, mi vaco voceyá Orro poli anwovo, mi vaco la múa Ele no koso ia, tutene tahimia, wira wapela, turu kwa kola Yeah, 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 ero waka yoke tukua, muwaka woke tukua, tuturuku waka kanone nana Ewe, eh, ewe, eh Wo bela ko kyo urreria, ni mi ko one lela Wo bela ko kyo kukuretza, ni mi ko one lela Non va astirar, mas diñeero di mi Non va astirar, mas diñeero di mi Horro poli aungo, mi va ko bo cheia Horro poli aungo, mi va ko lamoa O ropo liam, uovo, me va cojo cheia O ropo liam, uovo, me va co la mua O ropo liam, uovo, me va cojo cheia O ropo liam, uovo, me va co la mua O ropo liam, uovo, me va cojo cheia O ropo liam, uovo, me va co la mua O ropo liam, uovo, me va cojo cheia O ropo liam, uovo, me va co la mua O ropo liam, uovo, me va cojo cheia O ropo liam, uovo, me va co la mua Amém.